Lancei aqui no canal na semana passada um vídeo repercutindo a opinião de Anderson Silva sobre a mudança de peso de Alex Poitain Basicamente disse que o Anderson tava usando a própria régua, a própria realidade pra analisar a situação do ex-companheiro de treinos Quando, claro, existe uma individualidade biológica, o Poitain é bem maior e tem corte de peso bem mais complicado do que o Anderson tinha Naturalmente, muita gente discordou de mim, principalmente por dois motivos Um, o Anderson é uma autoridade muito maior, então quando eu e ele discordamos, é natural olhar pro crachá antes de tomar partido Dois, o argumento de que o Poitain fez carreira no kickboxing com 84kg e até hoje, incluindo a passagem pelo MMA, nunca deixou de cravar a marca Isso é verdade, mas notem que as últimas lutas do cara no kickboxing já foi com 93kg E sucesso passado não é garantia de sucesso futuro Em outras palavras, não ter falhado na balança não é argumento pra provar que ele não falharia no futuro E muito menos uma defesa de que o processo é sustentável ou saudável No meio militar existe o termo vitória de pirro, que é uma vitória que cobra um preço tão devastador que é praticamente uma derrota Eu sempre ouvi que o corte de peso do Poitain era tão absurdo que ao contrário de 99% dos lutadores que só começam a desidratar na semana da luta O cara precisava de duas semanas de desidratação prévia pra alcançar os 84kg Isso é loucura, é um nível de desidratação desumano Então sim, ele até chegava, mas garanto a vocês que tava fisicamente longe das suas melhores condições Posso provar aqui com números? Não, porque não tenho acesso a eles Mas a gente viu dentro do octógono que 24 horas de reidratação não foram suficientes pra recuperar tudo A prova disso a gente viu Foi pesadamente balançado no primeiro encontro pelo Israel Adesanya E brutalmente nocauteado no segundo encontro Sendo que o Adesanya não é exatamente um grande pegador Isso um cara que não havia sido nocauteado nos últimos 5 anos Enfrentando os melhores strikers do planeta no Glory Mas como sempre digo, não precisam escutar o youtuber barra jornalista aqui Escutem Glover Teixeira, principal companheiro de treinos do Poitain e mentor nos últimos 3 anos Abre aspas Amei que ele tá indo pros meio pesados Porque não quero vê-lo cortando tanto peso Vocês não sabem o quanto aquele cara corta Ele tá pesando 105kg agora e tá magro Provavelmente com 8% de gordura Ele bater 84kg é loucura Quanto mais velho fica, mais difícil é Eventualmente fica ruim pra saúde dele Pessoal, o Steve Miotic enfrentou o Daniel Cormier na terceira luta E conquistou o cinturão do peso pesado com 106kg Provavelmente com o mesmo índice de gordura corporal Fedor Emelianenko bateu 106kg durante a maior parte da carreira no Pride E com um percentual de gordura muito mais alto E a gente tá falando aqui dos dois melhores pesos pesados de todos os tempos Como faz sentido o Poitain com 8% de gordura enxugar 21kg? Como isso pode ser ótimo pra performance esportiva? Só porque é humanamente possível não quer dizer que deve ser feito E claro, como esse esporte é absolutamente julgado pelo resultado de curto prazo Se o Poitain perder pro Blachowicz, muita gente vai voltar nesse vídeo aqui E me xingar de tudo quanto é nome Mas de verdade, não interessa Ele pode fazer 5 lutas e perder as 5 lutas com 93kg Que ainda assim será uma melhor opção do ponto de vista fisiológico pra ele E o Glover, que além de estar com ele ali todo santo dia E ainda foi campeão dessa mesma divisão até 93kg Sabe isso de corda salteado Ele, aliás, tá bem empolgado com as chances do amigo Abre aspas pro que o cara disse depois daquele evento de grappling do UFC Em que venceu o Anthony Smith Ian é um ótimo casamento pro Alex Acho que o Alex vai tomar a divisão toda Ele vai ser campeão de novo nos meios pesados Isso a gente só vai saber no dia 29 de julho Mas pelo sim, pelo não Que bom que ele tem um cara como o Glover Teixeira do lado Alguém que não vai dizer apenas o que ele quer ouvir Que manda real por mais confortável que seja E age no melhor interesse da integridade física, da carreira do cara Deixando de lado até uma eventual vantagem esportiva de curto prazo Digo aqui pra vocês No meio do MMA não é muita gente que se permite ter esse tipo de apoio Acessoria Principalmente depois que atinge um certo nível de sucesso Se cercar de pessoas que só dizem sim E não desafiam em nenhum momento os seus pontos de vista Inclusive é um belo atalho pra ruína O Poitain então escutar o Glover, se abrir pro feedback e agir em cima Mostra que o cara é como os americanos chamam de coachable Ou seja, alguém que sabe ser aluno Pessoal, isso não é tão trivial quanto soa Porque alguém que já conquistou tudo que o Poitain conquistou Pode muito facilmente cair na armadilha da soberba Vocês sabem, criar o rei na barriga e achar que sabe tudo Isso mata qualquer tipo de crescimento Você fica estagnado naquele ponto Porque você não tem mais o que aprender, então você não corre atrás O Poitain tanto reconhece a importância do Glover Pro seu sucesso no MMA Que recentemente comprou até uma Harley Davidson zero quilômetro pro cara Em suma, essa parceria que criou uma certa hierarquia entre eles É maravilhosa Que bom que esses caras se encontraram e reconheceram Em algum ponto da carreira dos dois Mas claro, são apenas os meus dois centavos O meu ponto de vista O que vocês acham do Poitain Tomar decisões executivas importantes pra sua carreira Baseado no feedback do Glover Eles terem essa simbiose de um escuto ao outro E vão tomando as decisões Comentem livremente aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha E claro, não percam a resenha de ontem Que foi sobre Paulo Borrachinha versus Sean Strickland Como os dois estão na exata mesma posição Mas tem posturas e desdobramentos completamente diferentes Por que o americano tá na frente do brasileiro Quando a gente fala de oportunidades no UFC Você clica no link aqui do lado e confere Um grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã Obrigado Obrigado